Então meninas, voltei com a segunda parte aqui da nossa galinha, tá? Vamos pintar aqui a asa e o isol. Então vamos lá! Começo preenchendo salmão bebê. Amarelo pele, termino de preencher com amarelo pele. Se você ainda não é inscrito, eu já te convido a você se inscrever, compartilhar e deixar o seu joinha aí, tá bom? Ó, terminei de preencher com amarelo pele, agora eu vou trabalhar aqui com castanho claro. Observa sempre o jeito que eu estou esfumaçando, eu coloco a tinta e volto esfumaçando. Tá, ó, coloco aqui uma pincelada ao meio, volto esfumando. Ó, aqui embaixo eu jogo uma isquinha do ócre ouro, só uma isquinha, tá, pessoal? E aqui em cima também, ó. Uma isquinha do ócre ouro, é só uma isquinha. Agora eu vou trabalhar com o cerâmica. O cerâmica, o cerâmica, pessoal, é só uma isquinha, porque ele é muito forte. Então, coloco uma isquinha e volto esfumaçando. Aqui embaixo é mais escuro, eu posso jogar mais, ó. Aqui em cima eu coloco mais uma isquinha do cerâmica e volto esfumaçando, ó, só uma isquinha. Aqui embaixo também eu escureço, tá? Feito isso, eu venho aqui com o rostinho de boneca, venho fazendo contorno, ó, pra deixar bonitinho. Ó, faço contorno e volto esfumaçando. Volto aqui ajeitando. Você pode voltar depois com o rostinho de boneca, ó, e ajeitar. Ó, feito isso, eu jogo uma pincelada aqui no meio e esfumaça, ó, de leve, venho de levezinho. Só esfumaçando. Aqui é o brilho do ovo, né? Pronto, o ovo eu faço desse jeito, esse é o meu jeitinho, vou fazer aqui o outro salmão bebê. Venho aqui, ó, desse lado e do outro lado com salmão bebê. Depois preenche com amarelo pele. Ó, aqui embaixo da asa é mais escuro, eu venho com amarelo pele. Ó, aqui no meio. Eu vou esfumaçando, gente, você observa que eu coloco a tinta e já volto esfumaçando. Pronto. Jogo mais uma isquinha aqui do salmão bebê. Pronto, agora trabalho com castanho claro. Ó, eu coloco aqui embaixo da asa e volto esfumaçando, limpando o pincel. Do outro lado. Feito isso, eu venho com cerâmica, vou dando profundidade com cerâmica. Ó, pessoal, o cerâmico é só um pouquinho. Você observou que eu coloquei dos dois lados uma pincelada só. E depois volto esfumaçando. E pra iluminar, eu venho com o rostinho de boneca. Aqui eu não vou utilizar o branco. O branco a gente vai jogar só uma pincelada no meio e esfumaçar. Pra gente jogar um ponto de luz. Aqui nas laterais, eu tô trabalhando com o rostinho de boneca. Uma pincelada do rostinho de boneca aqui no meio e esfumaça. Vou mais aqui também. Aqui, ó, eu vou jogar uma isquinha do ócriouro do um lado e do outro. Só uma isquinha. E esfumaça, ó. Observa que eu sempre coloco a tinta e esfumaça. Ó, uma pincelada do branco, tá? E esfumaça. Bem de leve. E pronto. O ovo está pronto. Tá? Agora a gente vai fazer a pintura da asa. Eu vou pintar o outro. E eu vou tá pintando a asa junto com vocês. A asa, eu vou fazer a mesma cor da cabeça da galinha. Vou preencher tudo com a cor areia. Tá? Vou preencher tudo. Preenchi. Agora eu venho aqui, ó, com a profundidade embaixo dessas voltinhas, eu vou trabalhar com cinza lunar. Ó, você coloca embaixo dessa voltinha, ó. E vou esfumaçando. Só dou uma pincelada e volto a esfumaçando. Só lembrando, gente, que esse tecido que eu estou utilizando é o oxford. Ó, aqui também nessa voltinha. Aqui desse lado também, aqui são pontos de sombra. Então, pra gente não deixar a asa da galinha lisa. Agora eu vou trabalhar com o branco. Ó, aqui embaixo eu venho com o branco no contorno. Ó, desse lado. Ó, você vê que eu jogo a tinta na lateral e venho esfumando pra dentro. Desse lado aqui também. É como se fosse o contorno. Eu venho clareando. Se você usar o branco pra preencher a asa, você faz a profundidade e volta fazendo esse mesmo jeito com o branco. Super fácil. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Aqui está a asa. Eu vou pegar o preto e o pincel zerinho e vou fazer um detalhe aqui na asa, ó. Na lateral, ó. Bem na pontinha. Eu venho só apenas, ó. Dando uns puxadinhos, ó. Igual eu fiz na cabeça da galinha. Então, você vai fazer em toda a asa, desse jeito, ó. Tipo uns pingos, ó. Uns puxadinhos. Deixa a sua tinta bem suave, né. A minha aqui está bem mole. Eu consigo fazer. Se a sua estiver grossa, você coloca no pratinho e faz a diluição da tinta com soro fisiológico. Tá certo? Então, aqui eu vou fazer todo até o fim. Pronto. Agora eu venho com o cabo do pincel, né. E venho soltando aqui dentro outros detalhes. Não precisa preencher muito. É pouco mesmo. A gente vai fazer todo desse jeito na galinha por completo. Na galinha, onde é preto, a gente vai colocar branco. Tá bom? Ó, gente. Já fiz em toda a volta da galinha. Agora, com o cabo do pincel e o branco, a gente vai fazer aqui umas bolinhas, ó. Super fácil. Você vai preencher toda a galinha. Não precisa preencher muito, tá? Pronto, pessoal. Fiz aqui a galinha. Agora, eu vou fazer aqui esses capinhos, ó. Aqui próximo da galinha. Ó, eu pego, venho com a tinta só de um lado. Ó, vou fazendo assim, ó. Vou puxando pra fora. Aí, faço pra um lado e pro outro. A tinta está só de um lado. Tá? Ó. Olha como eu puxo o jeito do pincel. Eu fiz desse lado, agora a gente vai fazer do outro, ó. Vai puxando ao contrário. Porque o capim, gente, ele é todo assim, não é aquela coisa certinha. A gente vai puxando de vários jeitos. Pro lado, pro outro, pra cima. Tá? Você puxa pro lado, pro direito, pra o esquerdo e pra cima. Tá? Ó. Aqui, já tá pronto o nosso matinho. Então, a gente vai fazer o outro lado. É a mesma coisa, ó. Eu vou puxando pra um lado. Puxando aqui próximo da madeira, né? Ó, me servam o jeito que eu estou puxando o pincel. Vai tentando, vai treinando, você consegue. Ó, eu vou puxar pra fora a tinta só no ladinho do pincel. Puxando, puxo pra cima e puxo pro outro lado. Agora eu vou puxar o contrário, ó. Vem, não? Puxei pra um lado e pro outro. A tinta sempre só de um lado do pincel. Ó. Ó, aqui no meio, eu posso puxar entre os gainhos, entre os matinhos, ó. Entre o capinho, ó. Eu posso, só apenas com a sujeira do pincel, eu desmancho aqui, ó, essa marca. Agora, com o branco, com muito cuidado, eu venho dando umas pinceladas com o branco, ó. Muito cuidado pra não desmanchar, né? E então, pessoal, essa aqui foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, beijo, beijo pra todos e até o próximo.